Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2014 para vocês. Obrigado pelo ano de 2013, vocês têm me acompanhado. Agora eu consegui dar uma melhoradinha aqui. Instalei o SolidWorks 2013, versão premium, que eu estava com a versão estudantil, venceu minha licença. Agora eu estou com o SolidWorks 2013, que eu tenho vários recursos a mais. E esse vídeo hoje é só para tirar dúvida, que bastante gente tem me perguntado no canal, que é a questão de como carregar o módulo de renderização. Então eu vou fazer um exemplo aqui, rápido, para poder sanar essa dúvida do pessoal. Então vamos lá, arquivo, novo, peça, ok. Vamos escolher o plano superior. Vamos aqui, vamos criar um objeto simples. Vamos pegar um retorno central aqui. E aquela velha história que eu falei para vocês, né? O computador está meio lento. Já estava com aquele, imagina com esse agora, 2013. Mas com a ajuda de todos eu vou estar trocando logo, vocês vão ver. Vocês perceberam, uma coisa interessante, deixa eu apagar a cota aqui. Aqui no 2013, a hora que eu vou cotar, ele me dá opções. E aqui que eu vou trabalhar milímetros, centímetros. Olha a posição também, aqui da... da nossa barra transparente aqui de vista. O isométrico não está mais aqui, ó. Já está aqui. Isométrico é trimétrico. De metro. Está um pouquinho diferente, né? Então, vamos lá. Deixa eu criar um círculo aqui no centro. Uma coisinha bem simples, tá? Só para tirar dúvida mesmo. E agora eu estou retomando as aulas e vocês já estão em outro nível, né? Então, agora não dá mais para eu ficar com... Olha lá as unidades. Eu falei para vocês, pés, polegadas, metros. Mais um milímetro já é de fundo. Tá? Então, vamos lá em esboço. Vamos estudar isso aqui. Vamos pôr uma altura razoável aqui, 50 milímetros. Perceberam como está lento? Vamos confirmar. Então, está aí o nosso modelo. Está selecionado aqui já. Vou vir aqui. Você já conhece. Só que eu não vou pôr cor não. Eu vou pôr material, tá? Escolhi um metal aqui. Clica duas vezes. Está lá. Confirma. Pronto. O bronze está aplicado aqui no material. Vamos dar uma mudadinha aqui no fundo. Agora, então, é a grande dúvida de todo mundo. Como carregar o render? Então, vamos aqui, ó. Produto Office. Clica. Ok. Vem em Photo View 360. Clica. E observe no menu o que vai acontecer. No computador de vocês deve ser mais rápido, né? Olha lá. Ferramentas de Renderização. Ok. Aí é simples. Renderização final. E... Está aí a renderização do nosso objeto. Parou de funcionar. Legal, né? Mas, seria isso aí. O meu aqui. Vamos ver se vai dar mensagem de erro de novo. Caso de... É isso aí, pessoal. Está aí a dica. E... É um vídeo bem simplesinho. Mas que vai ajudar vocês aí a... Concluir o que vocês estavam precisando. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí. E até a próxima. Tchau.